As prefeituras do Brasil, principalmente as de pequeno e médio porte, estão sofrendo com reduções significativas nos repasses do FPM, que é o Fundo de Participação dos Municípios, principal e maior recurso para custear as contas públicas das cidades. Por este motivo, os prefeitos vêm intensificando mobilizações em todo o país em ato conjunto, que envolvem as associações estaduais e a Confederação Nacional dos Municípios. Ao todo, 115 prefeitos do Tocantins compareceram ao ato de protesto realizado no auditório da TPM, Associação Tocantinense dos Municípios, em Palmas. Participaram também parlamentares, federais e estaduais, além de representantes da Confederação Nacional dos Municípios. O evento foi uma manifestação contra a queda de receitas dos municípios, em especial do Fundo de Participação dos Municípios e o ICMS, que é o Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestação de Serviços de Transporte e Comunicação. Além disso, os prefeitos se queixam de atrasos em repasses de emendas parlamentares, em especial aquelas que são destinadas aos custeios da saúde. A Confederação Nacional dos Municípios revelou que a redução do primeiro semestre do ano passado, para 2023, em emendas de custeio, foi de quase 62%, passando de R$ 122,5 milhões para R$ 46,6 milhões. O cenário é preocupante. Dados da ATM e CNM apontam que 54 dos municípios do estado do Tocantins ficaram em déficit neste primeiro semestre de 2023.